O Futebol Clube do Porto voltou a treinar esta terça-feira de manhã no Alival depois da vitória por 5-0 sobre o Passos de Ferreira, uma partida em que Ricardo Coresma foi considerado o melhor em campo. Um prémio que confirma o bom momento de forma que o extrema atravessa. Fico feliz, é sinal que sinto-me bem fisicamente, psicologicamente, que estou a fazer o meu trabalho bem, mas é como eu já o disse, a seguir o jogo, acho que o mais importante é a equipe, eu sou mais um jogador que vou aqui para ajudar a equipe e o clube, e tudo farei por este clube. Ricardo Coresma apontou um golo de belo efeito de Trivela e garante que vai continuar a trabalhar para protagonizar mais momentos de magia. É sempre especial fazer golo no estádio onde vamos jogar, agora eu continuo a trabalhar e ver se consigo fazer mais e melhor. Muito obrigado. Hernani, que assinou pelos Dragões no último dia do mercado de transferências, treinou pela primeira vez às ordens de Julano Opetegui, numa sessão que contou também com a presença do avançado da equipa B, Gonçalo Paciência. Ausentes, tiveram Brahim ao serviço da seleção da Argélia e Adriano Lopes a fazer tratamento. O Futebol Clube Porto volta a treinar na quarta-feira às 10h30 para preparar a deslocação ao terreno do Moreirense, a contar para a 20ª jornada da Primeira Liga, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.